o salve galerinha todo mundo tranquilo bom tô trazendo hoje para vocês um vídeo como configurar o crontab que que é o tal de crontab crontab é um serviço que nós temos aqui no linux que ele automatiza a execução de comandos ou enfim ele automatiza alguma coisa né vocês vão ver mais na frente a gente pode automatizar os comandos diretos ou um scripts né que são vários comandos tarefas e etc então como é que a gente faz para poder tomar por exemplo eu quero eu quero algum script que eu tenha ser executado de meio meia hora ser executado uma vez por dia uma vez por semana uma vez por mês quando eu li o computador algo do gênero tá então como é que nós podemos fazer isso como é que nós podemos automatizar isso para não ter que ficar fazendo né a primeiro é a ideia disso é a seguinte nós vimos o vídeo de unison que foi gravado no canal tá no canal aí né que a sincronização e a gente faz backup dele então por exemplo eu tenho aqui um arquivo um script que quando eu rodo ele ele vai e me faz um backup de algumas passas que eu escolhi não sei o que eu escolhi enfim tá na descrição do vídeo aí o link desse vídeo né para quem quiser checar isso aí é um backup automático então o que que vocês viram não foi um backup nada mais é que um script que eu tenho aqui ó tá vendo eu quero o que eu quero que toda vez que eu ligo meu computador ele sincronize isso com esse servidor tá para quê para porque eu sei que toda vez que eu dou o computador ele já vai sincronizar e porque se por acaso na hora de desligar eu esquecer de sincronizar pelo menos o que eu tinha antes de trabalhar tá salvo e se por acaso no primeiro meu trabalho eu fiz alguma besteira o abc é que eu fiz não vai ser salvo no máximo perco um dia de trabalho aqui meu essa é a minha teoria eu acho que ela também funciona muito para por exemplo a empresas ela trabalhou trabalhando o tempo uma empresa eu não quero citar o nome e os usuários é fazer um backup no servidor só quer fazer manualmente eles fazem um arquivo dele falou de xank lá e copiar esse arquivo do servidor tá qual o problema disso o único problema é toda vez que o computador já vai sincronizar o que ele tinha ali dentro tá e se ele por acaso fizer besteira ao decorrer do dia né como eu só por exemplo rodar só uma hora específica ou só uma vez por dia e tal ele não vai vamos dizer sincronizar o erro no servidor que ele tem como pegar esse arquivo no servidor né durante um dia aqui ainda para poder é consertar a besteira que ele tem a porventura feito ou não eu quero fazer backup de meia meia hora de hora em hora enfim não me interessa o que nós temos que fazer primeiro é verificar se o serviço do crontab está rodando então nós vamos vir aqui em etc initd cron e vou dar um status tá ele tá ativo tá rodando é eu acho que provavelmente qualquer linux se tiver usando aí ele vai tá rodando ele vai tá instalado mas um pouquinho mais informação para vocês aí né se eu precisar fazer fazer um um stop ele vai me pedir né a senha porque eu não sou no caso esse assunto tá ou um start vai pedir a senha de novo ou no caso até mesmo um restart também vai funcionar tá mas enfim não é o que eu quero fazer só quero ver o status dele eu vi que tá rodando tá beleza tá tranquilo tá na paz que eu vou fazer então eu vou editar esse arquivo e é bem fácil só vou editar crontab pra sua é bom tá aqui agora só editar pronto fim do vídeo salve galerinha até mais não brincadeira é para editar é esse esse arquivo aqui eu vou mostrar primeiro algumas duas coisinhas para vocês antes para ajudar a compreender porque é bem simples mas é chateando se explicar tá primeira coisa eu saí aqui é vamos dar uma olhadinha no arquivo ali que tem uma explicaçãozinha bem legal olha aqui nano etc cron tá é na verdade isso aqui a gente não deve mexer nele tá só eu só abri ele aqui porque isso aqui é legal de se ver eu acho que fica mais visualmente fácil de se entender tá o que tem que ser feito para começar deixa eu só mostrar você uma coisa de identação né esse 17 seria o primeiro aqui tá então quer dizer opa e quer dizer e como tá comentado não fica tão alinhadinho corrente abrir mas é assim que funciona olha só a primeira o primeiro parâmetro aqui que eu eu tenho são os minutos depois as horas né depois os dias do mês que é de 1 a 31 depois o mês e depois os dias da semana que seria esse último aqui também que não tá alinhado mas enfim vocês pegaram a ideia aí tá só olhem mais ou menos para vocês verem e aqui também mostra um outro detalhe para a gente de como a gente pode fazer isso minuto vai de 0 a 59 hora de 0 a 23 essa parte não precisa explicar ainda os meios vai de um os dias do mês de 1 a 31 o mês de 1 a 12 e o dia semana 0 a 6 tá 0 sendo domingo então um segunda dois três terça três quarta quatro quinta cinco sexta seis sábado a e se você colocar o sete também passa domingo novamente tá não muda nada ou ou você pode usar no caso só de um mês e dia da semana as três vezes abreviação delas em inglês tá em inglês a sander e molete usei o mz thursday friday e sérvia tá como como january february march e por e assim em diante também não vou terminar de para vocês eu tô com preguiça mas enfim você quer só para gente ver como é que faz eu não vou salvar esse arquivo também podia porque eu não tava jogado como surdo vamos voltar aqui para o crontab então para gente fazer um esquema uma outra dica que eu vou dar para vocês antes de começar a fazer é o seguinte tem um sitezinho aqui deixa eu pegar ele aqui tá aqui ó esse site aqui ele chama crontab.guru tá eu acho que é só isso mesmo né é o que que ele faz tá vendo que a gente tem os mesmos cinco asteriscos ele ajuda a gente a calcular quando é que vai acontecer com a cada ação na queda então por exemplo minuto olha aqui tá falando vai acontecer as quatro horas cinco minutos então são minutos cinco horas quatro o asterisco quer dizer todos tá então em todos a ao minuto cinco a hora quatro em todos os dias em todos os meses em todos os dias da semana beleza se eu vier aqui para 55 por exemplo já vai mudar lá ó tá vendo agora quatro horas 55 se eu vier e colocar então por exemplo 16 às 16 horas 55 se eu vier e colocar então aqui 5 que que é isso é o dia do mês então só no dia 5 só no dia 10 tá se eu falar o que eu quero acontecer por exemplo só no dia 10 do mês 8 tá ou 8 tá ou algo tá tudo isso aí ó você viu que funcionou igual são as reis onde eles se colocar 808 no meio no caso do mês aqui ao g august tá aqui no dia também eu posso colocar 05 ou posso colocar só 05 também funciona na hora também posso colocar 06 ou somente 6 ou enfim aí o dia da semana também eu posso achar em tudo né então olha só até até então nós temos 25 16 ou seja as 4 e 5 da tarde no dia 5 a dia 10 de agosto tá tá e eu quero falar por exemplo só no domingo não se a inglês domingo né sábado ou por exemplo sábado domingo sete também pode ser domingo beleza lembram disso né então 1 segunda 2 terça tá mas eu quero dizer o seguinte eu quero que seja feito só nos dias de semana tá então posso colocar o dia 1 que é a segunda traço 5 que é sexta tá então every day of the week from monday through friday ou seja todo dia da semana segunda a sexta ou segunda a sábado tá ou eu quero que aconteça só no mês deixa eu pôr letra aqui o número que fica mais fácil melhor agosto é outubro e dezembro então no caso do traço aqui nós teremos continuidade de 1 a 5 e no caso da vírgula 8 e 10 e 12 tá podem ser feitos espalhos de vírgula e traço podem ser usados em qualquer lugar beleza galera que vai funcionar então 1,2,3,4,5 e tal é mais ou menos assim que se agenda tá a gente agenda então por hora beleza só que tá faltando mais uma coisinha ainda né então vamos colocar assim por exemplo eu quero que rode agora agora são 8.33 vamos deixar por enquanto por 5.35 vamos ver se dá tempo a gente fazer 1 minuto 35 da hora 18 ou em todas as horas de todos os dias do mês de todos os meses de todos os dias da semana vocês viram que eu dei espaço entre cada um né ele só sai de um parâmetro quando você dá espaço tá então mês hora e tal você tem que dar um espaço entre eles aí eu dou um espaço e dou comando comando que eu quero é só um eco um ecozinho básico falando teste tá e vou escrever ele dentro de um arquivo aqui home lg o arquivo vai chamar teste.txt tá beleza vou sair salvar aqui olha só ele me deu agora aqui um aviso né é instalando nova cron tab tá e o arquivo teste nosso aonde que eu coloquei a foi aqui mesmo né então ele deveria estar aqui cat o teste ainda não está porque ele não foi criado eu vou esperar o relógio virar aqui um minuto e já volto para mostrar para vocês a virou então vamos dar outro ls olha só o arquivo foi criado agora então vou dar um cat só para ver o que tem dentro dele olha lá ele escreveu o teste beleza então vamos fazer o seguinte vamos editar de novo esse cron tab aqui para gente mudar um pouquinho isso aqui também eu vou vir aqui e vou tirar o 35 vou por um outro asterisco aqui tá só beleza então nós temos aqui nosso arquivo tem dois testes tá passou mais um minuto ali nós estamos agora em 836 beleza de novo vou ler vou esperar virar 37 já mostro para vocês que a cada minuto ele vai escrever mais uma vez né ou seja em cada minuto de cada hora de cada dia do mês de cada mês de cada dia da semana ou seja minuto a minuto bom minutinho virou ali deve ter alguns segundos que virou minuto já vou lá três vezes e assim por diante vou parar de virar com esse teste agora e vamos tentar achar uma coisa mais útil disso aqui então por exemplo se eu quero uma coisa um pouco mais específica não sei como você falou eu quero rodar aquele script lá então vou pedir para rodar no baixo vai ser aqui peste como comando e ele quer um parâmetro a mais no caso o parâmetro vai ser o próprio arquivo então tá aqui tá tá aqui o best é ele vai rodar o escrito de que tá a cada minuto eu não quero fazer isso como eu tinha dito eu quero rodar ele a toda vez que eu ligar o computador então deixa eu ver aqui deixa eu aqui apareceu então nós temos alguns outros comandos e comandinhos aqui também como por exemplo e ele e no limão free weekly daily hourly e reboot tá só que ele uma vez por ano dia em ano anualmente também uma vez por mês uma vez por semana uma vez por dia uma vez por hora e toda vez que eu vou ligar então se eu vier aqui então ó eu quero falar que é para rodar só quando o computador ligar tá e uma vez eu só vem pô e o best e o meu script assim eu salvo assim ele vai funcionar e ele vai rodar toda vez que a máquina ligar tá eu também posso vir aqui você vê dele acho que assim mesmo é a não e ele e a mesma coisa home lg pkp ponta só bom tá aqui esse rodaria a diariamente tá uma vez por dia a gente pode vir aqui para rodar a rodar a meia-noite então aqui nós temos um horário né um horário específico tá e se eu vier aqui no cargo boot é até o reboot ou seja quando ele ligar tá e aí lei então ou seja olha só na 00 horas 00 minutos do primeiro dia de janeiro independente qual dia for e qual a diversão do ano ali a diferença a ao meu ver até onde eu compreendo não tem eu não sei se existe diferença tá galera então já tá o dito aqui explicado especificado para vocês beleza é só salvar o contato aqui e beleza toda vez que eu ligar a máquina ela vai estar sincronizando agora aqui para falar a verdade eu não vou usar esse aqui assim porque eu prefiro usar de maneira manual no meu caso específico aqui o meu servidor não fica ligado 24 horas então eu ligo ele por conveniência quando eu preciso então no meu caso eu não quero que isso aconteça tá mas por questão de economia de energia mesmo simples e por economia de energia e até aumenta a vida útil dos HD estão ali que não são feitos para nessa mas tá aí o crotab é para quem precisar para quem tiver que fazer alguma agendamento de tarefa específica aí tá eu espero que eu tenha ajudado vocês eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima galerinha se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha